Na aula de hoje eu vou te mostrar todos os materiais básicos para começar a trabalhar com flores comestíveis. Eu sou Luciana Velich, especialista em bolos pintados e flores comestíveis e aqui é porque realmente eu recebo muitas perguntas de pessoas novas que entram tanto no canal ou lá pelo Instagram também, não importa de onde vem, pode ser também pelas lives, mas vira e mexe entram perguntas básicas a respeito de flor. Então hoje eu resolvi trazer todos esses materiais que são os básicos necessários para começar realmente e aí você começa a viver desse mundo tão florido e tão gostoso. Agora, se já trabalha com flor, mesmo assim assiste essa aula, não fica de fora não, porque de repente eu posso comentar alguma coisa aqui que você ainda não saiba ou até mesmo, de repente eu esqueço de alguma coisa e aí você colabora com as outras pessoas comentando aqui embaixo no final. Então assiste porque de repente vai que você consegue lembrar de mais alguma coisa que eu não falei ou até mesmo colocar que está tudo ok, não importa, mas comenta aqui embaixo. E se você quer receber mais conteúdos como esse ou até mesmo novas aulas de pinturas, de flores, é só entrar no grupo do WhatsApp, o link está aqui embaixo na descrição. Então gente, chega de papo, né? Vamos começar? E eu vou começar realmente pela base, não vou começar pela massa, porque depois eu quero explicar o passo a passo, o porquê que a gente precisa de massas especiais para trabalhar com flor. Mas vamos começar pela base. Então aqui eu tenho essa plaquinha que inclusive ela é apropriada para flor, porque ela tem esses dois lados, está vendo? Ela tem de um lado esse polipropileno e aqui essa espuminha de EVA, que também ajuda se você quiser bolear, é só usar os dois lados. Mas tem necessidade de comprar uma placa dessa logo de cara? Claro que não! Você pode usar qualquer superfície que seja bem lisinha, tá? Então, por exemplo, essa placa aqui de corte também é uma ótima opção para você começar a trabalhar e abrir as suas flores, abrir as suas massas para fazer as flores, não abrir as flores. Então, comecei aqui pela base e como é que eu faço para abrir essa massa? Então, eu vou usar um rolinho ou um celpim, enfim, pode pegar até uma estequinha que seja bem certinha, que não tenha nenhuma marcação, você consegue também abrir a massa. Então, com um rolinho que tenha uma pressãozinha que seja boa para você abrir, não é legal que seja de madeira, por exemplo, porque pode acabar agarrando a massa. Então, também peças de polipropileno ou até mesmo de plástico, enfim, isso é o mais aconselhável para você não correr o risco de rasgar e acabar perdendo aquela etapa. Depois, a gente vai precisar do quê? Dois cortadores. Então, para começar, eu indico sempre que você comece com o kit da rosa. Cada flor, ela tem o seu cortador específico. Algumas você consegue produzir com outros cortadores, que é o caso da rosa, que você consegue fazer várias flores. Então, por isso, eu indico o cortador da rosa. Mas mesmo assim, Lu, a minha grana está curta, eu não consigo comprar esse cortador da rosa. Gente, eu já ensinei aqui no canal, eu vou deixar o link aqui na descrição, como você fazer o seu próprio cortador com latinha de refrigerante. Então, depois que acabar essa aula, assiste lá e você começa a trabalhar com as suas flores. Tem ali aquele lucrinho e aí sim, depois compra um profissional desses assim de metal, porque eles vão durar a vida toda. Então, você investe no primeiro momento e depois você tem isso para o resto da vida. Esse daqui eu tenho, eu já perdi a conta, eu devo ter já aí uns 9, 10 anos que eu tenho esse kitzinho aqui. Como eu falei aqui, eu estou com o kit da rosa, então das pétalas. Mas é legal você ter cortadores de folha também, de folha básica. No caso da rosa, também vai te ajudar pra caramba. E aqui, olha, esse aqui ele é bem baratinho, são aquelas extrusoras, como você também pode comprar cortadores que são da própria flor, da própria flor não, perdão, da própria folha. Então, aqui os cortadores também você compra em kitzinhos, pode ser de plástico, de metal, enfim, o que for mais fácil pra você nesse primeiro momento. E depois, a outra etapa, a próxima etapa, são os frisadores. Pra gente deixar essas flores bem realistas, com cara bem natural, como se fosse uma flor natural, a gente precisa do frisador que tem, ó, deixa eu mostrar aqui, bem de pertinho, olha. Aqui a gente tem a textura da flor, tá vendo? Então, com essa textura, você marca cada pétala ou até mesmo a folha. Olha, esse aqui é o da folha. E como eu falei, aqui eu tô usando o da rosa. E do mesmo jeitinho, essa textura da rosa, a gente consegue também usar pra outras flores. Então, é legal a gente pensar nesse kitzinho aqui inicial. Mas eu também não tô com grana pra investir nesse frisador, porque ele é mais caro. Sim, mas como eu disse, esse material profissional, ele vai durar a vida inteira. Mas se no início você ainda tá sem grana, eu também ensinei, tem uma aula aqui, eu vou deixar na descrição, como fazer o seu próprio frisador com silicone. Então, tá aqui embaixo, tá tudo bonitinho, tudo explicado, passo a passo. Não preciso explicar agora, depois você vai lá e assiste. Mas isso realmente transforma a sua flor. Quando você pega uma pétala, uma flor, uma rosa, não importa qual seja, que ela tá lisinha, que não tem textura nenhuma, ela tá bonita, porque de repente você fez ali, seguindo a técnica, com a montagem correta, mas a pessoa olha e sente que não é real. Então, quando a gente aplica uma textura, ela fica muito mais realista. Tá certo? Aqui, outra etapa que também é legal você pensar, esse aqui é o acabamento da sépala. Esse, inclusive, não é do próprio kit, que eu mostrei aqui de metal. Eu procurei pegar também de outras peças, de outros conjuntos, mas esse aqui, olha, de cinco pontinhas, a gente usa bastante. E também, do mesmo jeitinho que esse daqui, ele é de uma extrusora, tá vendo? Eu só tirei essa parte da extrusora pra ficar melhor de trabalhar. E uso aqui pra poder fazer, não só, no caso das sépalas, como também outras flores, até mesmo frutas, que a gente tem um acabamento que isso aqui fica muito legal. Pense nisso, porque vale a pena você começar já com algum material aí em vista. E aí, como é que a gente vai conseguir também deixar essa flor mais realista, bem fininha, bem delicada? A gente tem que pensar numa massa que seja apropriada pra flor. Eu não posso simplesmente pegar, que eu recebo inúmeras vezes perguntas. Até lá no Telegram, ah, mas essa rosa, essa flor, essa orquídea, ela é de pasta americana? Não, gente. Pasta americana não é indicada para fazer flor. A gente precisa de uma massa que tenha estrutura, que tenha memória, que ela seque e fique ali naquele lugar. Ela não pode cair. Muitas vezes, as pessoas, quando estão começando, que não tem técnica alguma, que não sabem como preparar uma flor, começam a fazer exatamente com a pasta americana. E aí, de repente, aquela flor, a pétala, ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, e despenca tudo e você fica desesperada, porque isso acontece, lógico, que é na hora de entregar o bolo, né? Então, não façam com uma massa que não seja apropriada. Então, procure uma massa de flores. Pode ser a pasta de açúcar, que é a tradicional. Pode ser de chantilly, easy paste, ou até mesmo, se você não quiser trabalhar com massas comestíveis, também a porcelana fria, que é uma ótima opção para quem também quer trabalhar com flores permanentes. Então, para fazer arranjos de bolos falsos, para fazer arranjos de cabeça, até mesmo de decoração. Enfim, as flores permanentes, você tem aí uma gama, um leque enorme para poder trabalhar. Mas as massas comestíveis, essa daqui, por exemplo, é a tradicional de açúcar. Ela, realmente, você consegue abrir bem fininha e ela tem resistência, ela tem memória, ela vai secar da forma que você colocar. Então, se eu colocar ela retinha, ela vai permanecer reta. Se eu colocar com movimento, ela vai ficar com aquele movimento adequado para cada flor. E depois, agora, as próximas etapas, vamos falar das ferramentas. Então, eu tenho aqui, sabe aquele kitzinho bem basiquinho, bem baratinho mesmo, de estequinhas, inclusive com boleador também? Esse daqui não é desse kit, esse aqui é um outro boleador que a gente compra, inclusive, avulso. Mas esse kit baratinho, para começar, ele é ótimo e você consegue bolear as suas flores, consegue, inclusive, esticar, modelar, enfim. Você tem aqui várias opções para dar textura às suas flores, dar movimento às suas flores. E aqui, olha, isso aqui é uma pinça, chamam de pinça de precisão, mas se você não tiver uma pinça de precisão, pode ser até mesmo aquelas pinças que vêm em kit de costura, você consegue também fazer pequenos detalhes que a mão não alcança. Então, a pinça vai te ajudar bastante a trabalhar e fazer os pequenos detalhes de várias flores, até mesmo de pegar algum detalhe que você não está conseguindo, mexer em um pistilo, enfim. Tudo isso você consegue aqui com uma boa pinça. Mas, Lu, como eu vou bolear? Ah, eu não tenho essa placa que tem o EVA. Você pode também comprar um EVA, assim, mais gordinho, o nome disso aqui é um pad. Ou, ainda não posso. Vamos lá, gente, a gente tem um pad aqui, bem aqui, a nossa mão. Coloca a pétala na sua mão e dá aquela bolhadinha de canto. Consegue fazer, não é nenhuma desculpa para falar, eu não tenho material, então, não vou fazer, não. Vamos lá, gente, eu já dei várias opções aqui para você começar com um custo bem baixinho. Então, não tem ainda a opção do pad? Faz na mão, dá do mesmo jeito, vai dar certo. Você consegue bolear ali bonitinho. Agora, vamos falar de estrutura. Isso é super importante. Muitas pessoas me perguntam se podem usar aqueles arames de loja, de ferramentas, que não são, assim, encapados. Pode ser encapado, pode ser aqueles que são mais emborrachadinhos. Esse aqui, ele é encapado com papel. Esse é de uma marca muito boa, que é a Sunrise. Mas, tudo bem, você não quer comprar, tem outros nacionais que são bacanas, mas é muito importante que você trabalhe com um arame de qualidade. Por quê? Esses aqui, por exemplo, e todos os arames que eu estou citando, são arames galvanizados. Eles não vão enferrujar, não vão danificar a sua flor. Aí, vamos lá. Você faz o seu trabalho, faz aquela flor linda, com todo carinho, com todo amor, leva um tempão para produzir um monte de flor. Quando você coloca no bolo, você começa a olhar, está cheio de pontinho de ferrugem, porque a umidade da flor, a umidade da colinha, foi lá e enferrujou esse arame. Então, pelo amor de Deus, invista, sim, num arame de qualidade, tá? Não adianta pegar qualquer arame, qualquer palitinho. E outra coisa, muita gente pergunta, a respeito até, de sustentação comestível. Quando a gente vai comer um picolé, ou até mesmo um churrasquinho, você come o palito, gente? Não! Então, não tem necessidade, não há necessidade, de colocar uma sustentação que seja comestível. Ao contrário, muita gente fala assim, ah, poxa, por que você não usa o macarrão? Gente, o macarrão, se você umedecer, a massa, ela tem uma umidade, a cola tem umidade, você vai umedecer aquele arame, ele vai quebrar, ele vai amolecer, e vai quebrar. E também é muito duro, se a pessoa tentar comer aquilo, pode furar o céu da boca. É perigosíssimo. Então, use a sustentação correta, use arames galvanizados, encapadinhos, para não aparecer, inclusive, fazer aquela sombrinha dentro da pétala, que fica feio, fica um acabamento grosseiro. Não é legal, se você está trabalhando com uma flor de qualidade, com uma flor que seja, ali, botanicamente correta, realista, não tem graça, ter a marca do arame. Então, coloque um arame, que seja ali, encapadinho, para não ter problema algum. E você consegue, deixar aquela estrutura perfeita, a flor vai ficar em pezinha, não vai quebrar, não vai manchar, não vai ficar com ponto de ferrugem, vai ficar linda, do mesmo jeito que você fez. E agora, o último passo, um acabamento, que é essencial, que é a fita floral. floral. Essas fitas, existem de várias possibilidades de cor. Esse aqui, é um verde claro, não é o mais clarinho, tem um ainda bem clarinho. Essa é um tom natural, porque, quando a gente olha muitas vezes nessas lojas de artesanato, que você pede a fita floral, vem uma muito escura, e ela não é também natural, para você trabalhar com a flor. Então, procure trabalhar com esse tom assim, olha, mais clarinho, tá? Que é mais semelhante, a parte de caules, enfim. Então, você tem uma qualidade melhor, do seu acabamento. e a fita floral, olha, eu vou até esticar aqui um pouquinho, quando a gente estica ela, ela fica com uma colinha, e é super fácil de trabalhar. Você ativa essa colinha, e aí, é só enrolar, e unir todos os arames, fazer o acabamento da sua flor, com todo carinho, e ela vai ficar linda. E tem de várias cores. Você tem branca, que é super útil, inclusive, para flores, ou caules, que tem cores diferenciadas, tem marrom, tem caramelo, tem, enfim, várias cores no mercado, mas a branca, é uma ótima opção, para quando você precisa modificar. Então, você tem ali, um caule, que seja mais para o tom, acinzentado, turquesa, você coloca no branco, no branco, e pinta ele. Pronto, resolvido. Você tem ainda, um acabamento mais realista. Mas a grande maioria das flores, a gente usa, esse aqui, que é o verdinho médio. Tá certo? E agora, vamos lá. Onde que eu consigo, comprar isso tudo? Gente, não tem essa desculpa, que na minha cidade, não tem. Aqui, eu não consigo comprar. Na internet, você tem acesso, a tudo. Então, nós temos lojas especializadas, e lojas não especializadas, como Mercado Livre, Elo 7, mas, temos várias lojas especializadas, e a que eu mais indico, a que eu tenho aqui, o maior carinho, que eu chamo do meu posto Ipiranga, é a loja do Cake Design. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição também. Inclusive, os meus alunos, tem desconto. Então, vale a pena olhar, porque é uma loja que tem todo o material para flor, e vários materiais de confeitaria também. Bom, aqui é o material básico. Agora, temos que também falar, a respeito de corantes. Os corantes em pó, são os indicados, para trabalhar com flor. Porque, eu não quero que aquela flor, fique com uma mancha, muito pesada. Eu preciso fazer uma nuvenzinha, para ter uma transição perfeita das cores. E aí, o que a gente consegue fazer? Com o que a gente consegue fazer? Exatamente, com o corante em pó. Se for um corante líquido, você pode, inclusive, danificar a sua pétala, porque ela vai acabar amolecendo, e aí, não é legal. Se for um corante em gel, a mesma coisa. Então, procure sempre um corante em pó, e os corantes de qualidade, você tem um pigmento, muito mais intenso. Então, olha sempre o corante, se é um corante bacana. A gente tem várias marcas no mercado, e a marca que eu mais indico, também, é a Lully Candy, que ela tem mais de 400 cores, você tem uma gama, praticamente infinita de cor, tem muita possibilidade, muitas opções, e tem um preço bacana. É uma marca nacional, ela tem um precinho super especial, um potinho em torno de 10 reais, você consegue utilizar por muito tempo. Então, comece com as cores básicas, tenha ali uns dois tons de verde, um verde mais amarelado, um verde mais escuro, e ali um toquezinho de branco, que é sempre importante, um rosa, vermelho, amarelo, azul, porque o azul, ele vai te ajudar, a transformar também, essas cores. Se você quiser construir um lilás, um roxo, por exemplo, você pode misturar o vermelho, ou o rosa, com o azul, e consegue chegar, nesse tom de lilás, ou roxo. Da mesma forma, se você quiser pegar o azul com o amarelo, e criar um verde, que você está precisando ali, que você não tem, também, esse azul vai ser super importante. E várias flores sim, levam azul. Por exemplo, a hortência, é uma flor que temos aí, em grande quantidade, principalmente no sul do país, que é azul. Temos rosa também, mas a grande maioria que a gente vê ali, o azul com um toquezinho de lilás, que é linda. Então, o azul é bem importante você ter. E também o preto. Lu, pelo amor de Deus, eu vou colocar corante preto numa flor? Do mesmo jeitinho que eu expliquei, a respeito do azul, você pode escurecer as suas cores, e com o branco, clarear. Usa o preto, sempre que você precisar, escurecer, intensificar aquela cor. Então, você quer um roxo mais escuro? Coloca um toquezinho do preto. Você quer, de repente, um toque de marrom? Mistura ali, o vermelho com o amarelo, e um toquezinho do preto. Então, você consegue, misturar essas cores, só com algumas cores, básicas, para começar. E depois sim, para você ganhar agilidade, aí você vai, e começa a comprar novas cores, específicas do que você precisa. Mas, para começar, vamos lá nas cores básicas, não esqueça delas, e para a flor, é importante sim, que você tenha um tom de rosa, ok? Então, gente, se ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, e como eu falei lá no início do vídeo, você que já está habituada aí, a trabalhar com flor, eu esqueci de alguma coisa, me lembra aí, porque quem sabe, eu, com as suas informações, posso gravar também, um novo vídeo, e deixar ele ainda mais completo, para todo mundo. Então, um beijo, e até a próxima aula.